O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira na Avenida Tupi, no bairro Santa Terezinha, em Pato Branco. De acordo com informações colhidas no local do acidente, o carro teria fechado a moto. Não chegou a bater. O condutor da moto perdeu o controle da direção e a moto colidiu contra um muro. O piloto foi de encontro a uma lixeira e a arrancou com o impacto. O SAMU esteve no local e encaminhou o condutor da moto para atendimento médico.